olá pessoal bem vindos a mais um vídeo mundo balístico na prática e hoje nós vamos falar nada mais nada menos dela aqui ó hkvp 9 pra começar a falar um pouco sobre a marca hk temos duas palavras dois pilares da empresa qualidade e confiabilidade e pra gente começar a falar deste modelo aqui a vp9 vamos falar um pouco aqui ó p30 a p30 é a antecessora da vp9 então hk fez um redesign da p30 e desenvolveu a vp9 um pouquinho aqui da p30 tá pessoal rapidinho a diferença ela vai possuir o cão externo ea trava certify ok mas já está fria então basicamente hk quando desenvolveu este projeto aqui a p30 é desenvolveu para bater de frente com a g17 com a glock a g17 ela teve boa aceitação depois o mercado americano começou a trabalhar com a com o cão interno então hk viu a necessidade de desenvolver um novo projeto foi aí que eles vieram para vp9 que é o cão interno tá também está fria falando agora um pouco um pouco da vp9 vamos lá vp9 uma curiosidade da vp9 aí vp vox pistol que significa o que pistola do povo pistola popular era essa a intenção da hk para atender ao mercado civil americano que é um mercado enorme então quando a hk começou a desenvolver esse projeto 2010 aí mais ou menos eles tinham como objetivo preço manter a qualidade a confiabilidade da arma que ela ia bater de frente com armas que já estava no mercado que já tava no gosto do atirador que era a glock 17 a glock 19 mas em it was a walter ppq acz a 01 e assim por diante então a hk teve que trabalhar e fez um excelente projeto tá algumas armas aí também famosas da hk nós podemos falar mp5 muita história o fuzil de assalto hk 416 pistolas a primeira pistola hk foi a a p70 lá atrás que também bateu de frente com a glock 17 foi uma briga boa enfim armas só de altíssima qualidade hk usp a p2000 e assim por diante tá vamos falar um pouco agora aqui aqui sobre este projeto aqui tá e eu particularmente gosto muito desta não porque vamos começar de trás para frente tá o gripe pessoal com a maioria das pistolas o gripe a gente toca só a parte de trás com tamanho png essa que eu consigo trocar a parte de trás e as laterais tá então consigo personalizar o gripe da melhor maneira possível para mim caso você tem uma mão um pouco mais magra aqui na parte de dentro você consegue botar a parte interna um pouco mais cheia colocar o gripe traseiro maior para quê para afastar sua mão do gatilho para evitar colocar mais verde evitar gatilhada e a parte externa você pode colocar colocar um gripe mais flat então esse essa configuração de gripe é perfeita tá vai atender tranquilamente sem por cento ainda do atirador outro detalhe muito bacana nesta arma é aqui ó essa parte aqui de trás gente ó deixa eu virar aqui pra vocês tá vendo essa pra que que serve aqui para uma recarga uma alimentação tática tá então você pode estar utilizando no cinto no bolso da calça no tênis na bota você consegue fazer uma alimentação rápida tática é um detalhe mas é um detalhe muito importante tá no frame dela possui essas ranhuras para dar melhor aderência para estar recarregando tanto na parte de trás quanto na parte da frente para sacar o cheque da arma possui trilho para comprar lanterna laser e assim por diante vamos no gatilho dela aqui ó o gatilho é bem parecido com o padrão da glock tá então ela tem esse primeiro estágio que a segurança está liberando o gatilho para depois ele disparar se eu pegar só o gatilho ele não vem ele trava ok então tá o gatilho disparar eu preciso liberar a primeira trava aí ele dispara esse gatilho eu sou apaixonado por esse gatilho porque ele é extremamente curto e leve ele tá pesando aproximadamente 5 libras vamos ver o custo do gatilho dela já disparou a gameplay vamos ver aqui na quanto ela vai ter e ele é muito curto evita na hora de um combate na hora que você precisa usar pistola para uma defesa pessoal aquele gatilho muito longo arrasta muito longo vai fazer com que ele caia ok então eu eu particularmente eu gosto desse gatilho é um gatilho muito curto tá vamos fazer com que ele é um gatilho curto tá aumentem muito a sua precisão no tiro você evita gatilhada evita perder tiro eu gosto outra diferença da vp9 tá p30 tá a p30 o guarda-mata um pouquinho só mais curto então ouvindo seus atiradores hk desenvolveu esse guarda-mata um pouquinho maior porque regiões frias onde o operador de segurança ou até mesmo o atirador vai estar utilizando luva é melhor para colocar o dedo no guarda-mata e fazer o disparo a outra peculiaridade das duas aqui da p30 da vp9 carregador da p30 serve na vp9 então isso também a hk quando desenvolveu esse projeto se preocupou com seus clientes não tá gastando mais dinheiro comprando novos carregadores assim por diante então carregador da p30 é exatamente o mesmo da vp9 carregador em metal porque hk acredita muito que o metal tem muito mais durabilidade então eles sempre estão mantendo o carregador no metal esta versão de pistola a vp9 aí nós vamos ter ela este modelo aqui que é o padrão vp9 vamos ter um modelo onde vem comida de trítio e três carregadores você no modelo tactical que é a mira um pouquinho mais elevada e com a rosca na frente aqui do cano eu já vou pegar uma para mostrar para vocês o comparativo vou ter um modelo compacta tá que é uma polegada menor aqui e uma polegada menor aqui e vou ter um modelo vp9 b de bravo que a única diferença é aqui ó botão do carregador que eu já vou falar nesse modelo bravo o botão digital carregador modelo padrão aqui no grip tá já nos padrões aqui da vp9 da p30 ao botão digital carregador ó ó aqui no guarda-mato então vamos lá vou estar inserindo o carregador pra tá ejetando ó pra baixo trocar a mão aqui pra visualizar aqui ó vídeo ó ok é a única diferença é isso aí pessoal vamos entrar pela na na linha de tiro é uma arma que você olha os reviews dela é muito precisa muito precisa como já falei a qualidade hk não tem o que discutir aqui em relação à desmontagem dela não tem segredo tá ela é uma ideia puxou o ferrolho para trás subiu aqui o retém do ferrolho vai possuir a trava rotacionou para baixo a trava libero o ferrolho já tá liberada a pistola uma peculiaridade que eu achei interessante não sei se vocês vão conseguir visualizar aí no vídeo mas lá dentro mas lá dentro aqui embaixo lá dentro tem um cabo de aço é um cabo de aço que prende todo o sistema de metal aqui do gatilho no chassi da pistola tá um caminho de aço que tá como se fosse só usado aí a única peculiaridade diferente tá vamos pegar agora uma a tactical e colocar as três teriam uma ideia que a gente como você sabe a gente procura trazer o máximo de comparativos para você sair um pouco da ficha técnica que essas informações tem muito na internet você precisa mostrar na prática elas tamanho do grip na mão puxada de gatilho o arrasto do gatilho ok vamos lá vamos comparar essa aqui é modelo tactical modelo tactical ok modelo tactical olha a diferença a rosca aqui na boca do cano para estar colocando supressor e as miras mais elevadas justamente para estar utilizando o supressor a vp9 normal que eu acabei de mostrar aí para vocês ó a diferença de uma pauta vp9 normal a tactical e vamos pegar aqui ó a irmã mais velha a p30 então aqui vocês já estão conseguindo aí comparar elas tá em termos de tamanho são todas iguais tá ferrulha tudo igual não muda nada de tamanho só essas peculiaridades ok ok